É o favelão de rua, respeita a porra E nem dá pra contar os pingo do suor E essa vai pros falador que não solta a orelha Vai ter que engolir mais um hit sem dó Melhor botar chapa de ferro, vem bloco na telha Bebido cálice da esperança E cada doce do veneno tive que tomar Vou com o pé no tapete, outro pé na lama Eu vim de lá, cê não lembra né, cê não tava lá E eu só queria uma bomba, um golzinho quadrado Hoje tá tendo fazenda, cheia de gado E hoje pinga na ponta, igual no telhado É que malandro é malandro e sabe do ditado Segue surdo e mudo, nós leva a vida Deixa os pingo puto, nós tá pra cima Tô quebrado os burros do ringue das vidas Menor periferia, virou campeão Segue surdo e mudo, nós leva a vida Deixa os pingo puto, nós tá pra cima Tô quebrado os burros do ringue das vidas Menor periferia, virou campeão Pô, pô, positividade pra poder chegar Que a dificuldade já passou Vira, vira meu mundo, ele gira, gira Quando cê piscar, já capotou Clique de meca, boninho de porsche trespassing e límpia de meca Tão com inveja, bico se morgue Tomou campote, caiu de testa São vários anos sem dar divise Sigo lutando, a vida é um ringue Lipbole, vocês já sabem o filme Pick Masterchef, só cozinha no rite Pilha de pilha de uma piscina de um milhão Hoje com a família é só comemoração De melodia eu já enrolei quase um tubão Osbico perdendo a linha, se vi eu corto na mão E as negatividade pros lados de lá E a energia positiva vem Traz meu tesouro, cinturão de ouro É que nós é vitorioso sem pisar em ninguém Fé segue surdo e mudo, nós leva a vida Deixa os picos putos, nós tá pra cima Tô quebrado os burros do king das vidas Menor periferia, vira um campeão É o GM, Fugit, implacando mais um Aê, deixa vim, deixa vim É o favelão de rua, neguinho Pode até gritar meu grupo, mas que tá? Nas baladas eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Essa garrafa, essa eu sou de barca Espuma te corre na língua e no peito das comissoras Ai, ninguém tá puro Então desce mais como de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pix antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso o almoço e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fogo, quero a que soca fundo Por isso o mal jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de chum Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Moda igual Guilherme Baby, na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai na GP trapilado no fundo Ela sabe que os moleque manda Blicou, quarenta No arroba do Insta de comedy design E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai, hein? Moda o cafajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Moda o cafajeste Ixi, mó boqueta, hein? Moiou pro seu lado, hein? Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Moda o cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Moda o cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Aê! Deixa vir, deixa vir! É o Fabiano de rua, ninguém! Pela noite vou de Hyundai Afrontoso vários quer tentar ser mas não vai Se quiser bater de frente certamente cai Periférico nós queima gelo pra caralho 4h20 no globo Pra confirmar que nós de rebocar por aí atracamos de novo Vagabundagem nós só segue comemorando Toco muito mas também sobrevive com fogo Lente polarizada na cara do preto tá deboche Vários ouro destaca no contraste Ela sensualiza de decote Muita pussi com nós pro abate Gosta de tá com nós de giro no morro A noite é se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode Gosta de tá com nós de giro no morro A noite é se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode Ela tapando a bigota de maloca Mózica Brinsada falou que já me conhecia Que só fumava o vento e se for tacar Lipa Calipa Mófita Hã Brinsada querendo fuder Local de MD Eu na mesma bala Pelada de tudo a pé Até amanhecer não gosta que pá Deixa do jeito que ela gosta que nós acompanha Perguntou quanto que nós gosta mais do que ela sabe Disposta a fazer um pião no morro colar com os perigos Ela colou pro baile de comunidade Colou do outro lado da cidade Disposta a fazer um pião no morro colar com os perigos Ela colou pro baile de comunidade Colou do outro lado da cidade Na pura calma que nós vai trocar E quem desacredito vai ver Que eu vou ser exemplo pros menores sonhar Por quem vindo por que fiz acontecer Sou do bonde dos malota Pé na porta Ruas de verdade encosta Quem não soma sai pra lá Nem pá Minha cota é multiplicar Diminuir jamais E na cara da inveja eu vou sacar da vô Que eu cumpri a vista e nem precise parcelar E acho que não queria Hoje eu passo outro Mas sem papo de se relacionar Nós é sem sentimento Pegada dos maloc é forte Elas pede pra jogar, tentar Intenção já sei de se aposentar Mas só lamento do isso, bebê Não passa de um momento Nós é sem sentimento Pegada dos maloc é forte Elas pede pra jogar, tentar Intenção já sei de se aposentar Mas só lamento do isso, bebê Não passa de um momento Gosta de tá com nós de giro no morro A noite é se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode Gosta de tá com nós de giro no morro A noite é se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode O Gaú Hoje tem vitrine Mas a bandida me disse que prefere um Bailão de Mil grau Lá na favelinha tem resenha O Cadu já deu a letra K novinha Joga memo e Normal Nós cola cheiroso 2-1-2-0 no corpo Tá vestindo a minha pele Doutra que vai chave Busca a branca de neve Pra dar um giro de 1.200 zé 300ml em cada feito Ela quer machucar o maloqueiro E jogar na cara Mas sabe que não confete comigo Que passa a bigodeira eu sou perigo Tá tropeando para no que tão bebê não se arrepende Nós sabe da carinho mas te machucar As vezes é questão de honra Cola no meu chão que nós fumo uma bomba Me encontrei de semblante chuco Fumando beck tipo um charuto Maloqueiro lá do submundo Meu bonde na boca delas vira o assunto Aquele salve de malaca Um forte de verdade pros que é de uma cota E quem nego atenção não fica de lorota Fico paga de louco Cuidado pra não ficar cego A luz que me ilumina cega o olho Pisa fofo que cê tá sofrendo antecipado Cara virada pra mim toma esculacho E as puta do Connie jogando na cara Querendo fazer, querendo fazer contato Com os maloqueiro que roleta na quebrada A job cara quer revocar madrugada 15G de rush na bag do band E ela se emociona quer ficar back comigo Com os maloqueiro que roleta na quebrada A job cara quer revocar madrugada 15G de rush na bag do band E ela se emociona quer ficar back comigo Gosta de tá com nós de giro no morro A noite se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode Gosta de tá com nós de giro no morro A noite se cola no meu camarote Inevitavelmente Bico pula alto com nós que é bigode DJ teu 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 Teu